Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Free Stone e hoje eu vou falar sobre a maior tendência de 2019 que todo mundo quer saber que é como usar a cor do ano eleita pela Pantone, que é a Live & Coral. Vem comigo! Vamos lá, vou começar explicando o que é a Pantone. Gente, a Pantone é um órgão mundial que ela sempre elege todos os anos uma cor do ano. Claro que são feitas inúmeras pesquisas em todas as áreas, não somente no setor do vestuário, mas também na parte de decoração, na indústria têxtil, enfim, é uma super pesquisa de tons que estão ali caminhando para serem grandes cores a serem usadas a cada ano. Então, por exemplo, no ano passado a gente teve o Ultraviolet, quer dizer, 2018, a gente ainda está em 2018. A cor do ano foi Ultraviolet, que era um roxo bem vibrante. E para 2019 a Pantone já elegeu a sua aposta, né? Já elegeu a sua cor, que é a Living Coral. Como o nome já diz, é um tom de coral muito vivo e aceso, parecido com esse aqui da minha blusinha. E o mais interessante de tudo isso é a importância da cor do ano e como é feita essa escolha. Normalmente eles avaliam muitas coisas, até como está a sociedade contemporânea, os gostos, os pensamentos. E a escolha do Living Coral foi dada por dois motivos. O primeiro, que é a necessidade da reconexão humana, ou seja, a Pantone, junto com diversos outros órgãos e burôs, chegaram à conclusão de que o ser humano está sentindo falta das conexões, de estar perto, assim, daquela coisa do abraço, da energia, aquela coisa um pouco mais vívida. Está faltando vida mesmo, né? E, além disso, também foi meio que em homenagem e como um alerta em relação às barreiras de corais que elas estão acabando em grande parte do mundo por conta de aquecimento global e vários outros problemas ecológicos que o meio ambiente está sofrendo. Então, por esses dois motivos, foi eleita a Living Coral. E esses motivos são muito nobres, muito legais. E eu realmente acho que tem tudo a ver. Se 2019 começar com toda essa energia que tem a cor, que tem Living Coral, vai ser um ano maravilhoso, com certeza. Mas, o que interessa aqui pra gente é como usar nos looks, no dia a dia, como colocar, ó, essa cor pra jogo, né? Vou começar falando, gente, que todo ano a Pantone sempre faz uma parceria de maquiagem. Então, ela faz produtos de maquiagem que são produzidos seis meses antes do anúncio da cor do ano. Esse ano foi com a Butter London e eles lançaram alguns batons e esmaltes com essa cor, que foram até feitas as fotos oficiais da Pantone. Então, a gente já vai ver muito essa cor, o coral. Na verdade, se vocês estão bem ligadinhos aí no mundo da make, a gente já tá vendo desde o meio do ano uma invasão dos tons avermelhados, dos tons quentes, o laranja. E agora a gente vai dar uma suavizada com o coral. Então, por exemplo, aquela sombra com efeito glossy nos olhos, uma sombra coral, um batom, um coral nas unhas. A gente tá vendo muito já. Então, é uma maneira bem interessante você começar a usar essa tendência sem ser algo muito chocante. A minha segunda dica é sempre começar pelos acessórios também. Então, uma bolsa coral, um sapato agora no verão, uma rasteirinha coral. É muito legal, muito interessante. A bolsa, um lenço que você pode amarrar na cintura, no pescoço, no cabelo, na sua bolsa. Fica muito legal. Então, começar pelos acessórios, de modo geral, a usar o Living Coral. E agora vamos falar de look do dia. Eu sei que muitos de vocês vão me perguntar, Adri, mas como eu vou combinar essa cor? Como eu vou usar o coral com outras cores? O clássico é usar com off-white e tons terrosas. Essa gama de cores, né, do off-white e os tons terrosas, eles são muito interessantes com o coral. Porque eles passam realmente essa sensação de vida mesmo, né? De um abraço. Então, acaba sendo uma combinação de cores, digamos que aconchegante. Não sei, é a palavra que eu consegui definir aqui pra tons terrosas com o coral. Eu acho que fica muito interessante. O look fica muito polido e elegante. É uma maneira de não errar. Outra boa opção é você usar com mostarda, que é uma outra cor que tá super em alta. Mostarda é uma cor análoga ao coral, no círculo de cores. Então, fica muito interessante. É uma combinação em que você realça os dois tons. Tanto mostarda quanto coral. E é super inusitado. Você aí que é da moda e até vai... Você que não é, mas tá querendo entender mais sobre cores, você vai ver só por essas fotos aqui de look, como essa combinação fica muito interessante, fica diferente. É uma combinação que você também pode usar no inverno de 2019, que são tons que vão estar super em alta. Agora vamos falar de cores complementares. O coral com o verde água ou o turquesa. Gente, fica muito, muito bonito. É uma combinação já clássica. E é um jeito de você valorizar muito o seu tom de coral. Então, por exemplo, você coloca uma calça turquesa, uma blusa coral ou vice-versa. O look fica bem legal, interessante e bonito. Você brinca com essa tendência dos blocos de cores, que tá voltando com tudo. E o seu look fica muito vibrante. É legal agora pro verão. E já se você quiser brincar com as complementares indiretas, nós temos o verde e o azul. Que pode ir desde o verde militar, que fica lindo com o coral, até o verde um pouco mais aceso, o verde bandeira, que já fica um look mais colorido, divertido. E o azul desde os tons mais claros, como o azul pastel com o coral, que são dois tons pastel, mais ou menos, né? Dependendo da intensidade que for a sua peça em coral, né? Então, é um look mais tranquilo, bonito, dá uma ideia de uma menina mais romântica. Ou até o azul marinho, que aí já é um look em que o coral também se destaca, mas ao mesmo tempo fica muito sofisticado. Agora que você já sabe com quais cores usar o coral, vamos falar sobre looks. Bom, eu acho muito legal você usar o coral em vestidos, em saias e blusas. Eu acho que o coral é uma cor um pouco mais romântica, então peças com babados, por exemplo, em coral, ou com laços, detalhes de pérolas, acaba deixando o look muito mais romântico. Também com as bolinhas, né? Os famosos poás, que estão em alta. E as listras. As listras em coral ficam muito interessantes. Uma saia toda listrada, uma blusa coral, por exemplo, é uma certeza, assim, que você vai acertar muito no seu look. Então essas são as minhas dicas pra você que quer começar a usar coral já agora. É a cor do ano de 2019. A gente vai ouvir muito falar do coral. E eu tenho certeza que vão acontecer desdobramentos, como aconteceu com o Ultraviolet agora em 2018. A ideia era o roxão. E a gente começou a ver muito, assim, a maquiagem lilás, a gente começou a ver o lavanda no verão. Então é uma cor que teve desdobramentos. Com certeza com o coral vai acontecer o mesmo. Tanto pra tons mais vivos, os tons alaranjados, avermelhados, tanto pros tons um pouco mais opacos de coral. Então com certeza a gente vai ver coral e suas variações aí super em 2019. Espero muito que vocês tenham gostado dessa cor e também das minhas dicas. Se você gostou desse vídeo, já clica em gostei pra mim, se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza, novidades, viagens, tudo que causa frisson no seu mundinho. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!